Boa noite, boa noite! Tudo bem, gente? Tudo tranquilo com vocês? Então, hoje a gente vai continuar trabalhando, conversando um pouquinho sobre as organelas citoplasmáticas. Então, rapidamente, vamos lembrar que na semana passada, nós começamos a estudar aquela complexidade que as estruturas internas da célula possuem. Então, só retomando aqui, quando eu observo uma célula eucarionte, eu tenho a percepção de que a quantidade de estruturas que são chamadas de organelas é bastante ampla. E dentro disso, nós começamos a fazer uma abordagem das funções do reticulonoplasmático rugoso e liso, do complexo de Golgi. E dentro desse contexto, ainda existem algumas outras estruturas que são importantes e que são constituídas também por membrana e que nós precisamos ter uma concepção, uma ideia. Então, o que nós vamos conversar hoje é sobre uma estrutura que parte também da formação através do complexo de Golgi, que é o tal do lisossomo. O lisossomo, normalmente, ele aparece, como eu vou colocar para vocês, em algumas apostilas, enfim, com o termodigestão intracelular. Mas eu, o cara que vou passar no vestibular da Federal, eu preciso saber, gente, que essa digestão intracelular envolve uma série de situações bem específicas. Digestão realmente está associada com o fato de ser uma estrutura que possui uma grande quantidade de enzimas, enzimas digestivas, que têm o poder de degradar a grande maioria dos compostos possíveis, vamos dizer assim, e que, ao fazer isso, promove aí uma degradação de possíveis componentes que poderiam ser estranhos, que são estranhos ao organismo, seja um micro-organismo, seja alguma outra partícula. E, no caso de organismos unicelulares, como protozoários, por exemplo, acaba sendo uma forma utilizada como alimentação. Então, o lisossomo são estruturas que têm uma diversidade, uma quantidade de enzimas que conseguem promover ou degradar a grande maioria dos compostos presentes aí no nosso organismo. Então, só para vocês perceberem a ideia e entenderem que contexto que o lisossomo está relacionado, então vamos pegar aqui essa representação para ajudar a entender. Então, aqui eu tenho uma célula eucarionte, ok? E essa célula eucarionte, ela tem, então, um núcleo, vamos aumentar aqui esse pequeno trecho, o núcleo celular. Aqui tem aquela estrutura que conversamos semana passada, que era o retículo endoplasmático rugoso, e que tinha esse nome, ou granular, porque ele tem esses pontinhos aqui, que são quem? Os ribossomos. Ribossomos, que são aqueles que fazem a síntese de proteína. Então, vamos lembrar que a função do retículo endoplasmático granular, ou rugoso, era justamente fazer a síntese de componentes. Todos os componentes que forem sintetizados pelo retículo, eles são direcionados para a próxima estrutura, que falamos também na semana passada, que é o complexo de Golgi, certo? O complexo de Golgi, rapidamente lembrando, eu entro as vesículas que partem do retículo endoplasmático rugoso, ou granular, fusionam-se com a primeira das cisternas do complexo de Golgi, na região cis, e ao passar por estas cisternas, este componente, esta proteína, enfim, esta enzima que está, que foi sintetizada, neste momento ela vai ser o quê? Ela vai ser ativada, melhorada. Lembra o que eu falei? Lembra-se? Parece um salão de beleza, né? Da célula, onde esse componente vai ser potencialmente ativado para que ele exerça a sua função. Se ele for, por exemplo, um hormônio que vai agir lá fora da célula, ele vai ser mandado para fora da célula. Se ele for uma proteína que vai agir dentro de alguma outra estrutura, ele vai ser direcionado para essa outra estrutura. Se ele é, aqui dentro, essas vesículas, né, estão levando uma proteína que vai ficar presente na membrana das células, é lá na membrana que ela vai ficar constituída. E é a partir daqui, então, que eu tenho esse transporte vesicular, essas rotas possíveis. Uma vez que eu tenho um componente que foi produzido, uma proteína, uma enzima, enfim, e que ela precisa ser, a função dela vai ocorrer fora, ela vai ser levada, essa vesícula com essa proteína já ativa, fusiona-se, funde-se com a membrana plasmática e esse componente vai para o seu destino. Agora, como eu estava falando para vocês, com relação ao lisossomo, especificamente falando, dizendo, as enzimas que estão dentro deles e que têm o potencial de fazer a degradação de componentes, elas são produzidas também pelo retículo anoplasmático e são ativadas pelo complexo de Golgi. E elas vão ser o que? Direcionadas para uma vesícula maior, que é o que nós chamamos de lisossomo. Soma é corpo. Liso, delise. Então, corpo de digestão, corpo de degradação, que seria o significado do termo lisossomo. E é aqui, gente, que essas enzimas vão se tornar ativas definitivamente por uma questão de pH e, eventualmente, ao fusionar-se com uma estrutura que precisa ser eliminada, vão degradar essa estrutura e os restos dessa degradação, no caso de uma célula eucarionte animal, vai ser eliminado, embora para fora da célula. Se for um protozoário, um organismo unicelular, absorve esses nutrientes para que a própria célula utilize. Então, percebam, gente, que eu tenho que entender que existe uma rota de tráfego envolvida nesse processo. Vamos ver aqui essa imagem para reforçar ainda mais essa ideia e essa importância desse circuito que a tua célula funciona, que ela trabalha quando envolve a síntese de componentes e a secreção de componentes. Então, primeira coisa, vamos ficar espertos, gente. A Federal gosta muito de desenho, ela gosta muito de representações e fazer com que o aluno entenda aquele esquema, vamos dizer assim. Então, olha só, eu tenho o núcleo celular aqui. Juntamente ao núcleo, eu tenho o retículo endoplasmático, esse retículo endoplasmático aqui, granular, vamos dizer assim, que tem as vários ribossomos responsáveis pela síntese de proteína. Uma vez que esse retículo, então, sintetiza as proteínas ou componentes que vão ser necessários para a ação dentro do teu organismo, eles vão levá-lo, esses componentes, claro que ainda eles não estão ativos, não estão funcionais, e eles vão ser levados por vesículas até a estrutura chamada de complexo de Gauche. A vesícula chegando aqui fusiona-se com o complexo e na medida em que ela vai passando desse externo, esse externo, esses componentes, sim, vão sendo ativados, vão sendo constituídos, organizados e tornam-se prontos para executar a sua função. Se a sua função for realizar algo fora da célula, as vesículas que sairão do complexo de Gauche com esses produtos serão direcionadas para excretar esse material lá fora da célula onde ele vai agir. No entanto, se os produtos que foram criados, eles têm uma ação dentro da célula vão ter uma ação num lisossomo e eles vão ser direcionados para o lisossomo para lá realizar as suas funções. Então, a célula tem um endereçamento, gente, de tudo que ela produz para levar ao seu destino. Isso garante que só seja produzido realmente o que precisa e que tudo que foi produzido realmente seja utilizado. Porque a sua célula não trabalha em vão. Ela só trabalha quando precisa e tudo que ela faz ela quer que seja usado. Afinal de contas, tudo envolve energia, gastos e tudo mais. Tá ok? Então, eu queria que você analisasse comigo este esquema, gente, porque só neste desenho aqui eu teria conteúdo para a gente discutir por bastante tempo. O que eu preciso entender aqui, gente? Que a gente fala como ocorreria o processo definitivo da digestão intracelular. Então, sempre como referência quando aparece um esquema, gente, para vocês estarem analisando, como base a identificação das principais estruturas. Estou com o núcleo aqui, retículo noplasmático, granular aqui, complexo de Golgi. Ok? Muito bem. Então, a minha ideia, já que nós estamos falando de digestão intracelular, é justamente entender como se dá a formação do lisossomo e como que ele vai fazer a degradação dos componentes dentro da célula. Então, mais uma vez, as enzimas que estarão dentro do lisossomo, elas têm que ser sintetizadas e produzidas pelo retículo noplasmático rugoso. Ok. Uma vez que essas enzimas são produzidas, elas vão ser levadas por vesículas até o complexo de Golgi. No complexo de Golgi, sim, elas vão ser organizadas estruturalmente, ativadas e vão se tornar funcionais. as vesículas com essas enzimas funcionais migram do complexo de Golgi e juntam-se constituindo um corpo de digestão que nós chamamos de lisossomo. Olha aqui. Pode ser aqui, pode ser aqui. Em que no seu interior tem uma grande quantidade de enzimas digestivas e que estas enzimas têm o poder de degradar eventuais componentes estranhos ou desnecessários para a célula. Beleza? A primeira situação que eu quero mostrar é uma das mais comuns que acontece que nós chamamos de fagocitose. O que acontece nesse processo? Então, aqui eu tenho bactérias, vamos supor, com compostos, estruturas estranhas no teu organismo. Vamos imaginar que aqui fosse uma célula de defesa e eventualmente esses compostos estranhos ao serem identificados ou encontrados pelas tuas células de defesa, elas vão ser englobadas. O que é englobada? A membrana envolve-as e ao envolver forma um fagossoma. Soma é corpo, fago, alimento, um corpo de alimentação. Quem que está lá dentro? As bactérias. Poderiam ser outros componentes? Com certeza, mas nesse caso aqui um elemento estranho, vamos pensar que fossem as bactérias. Uma vez que elas estão aqui dentro desta vesícula, é nesse momento que o lisossomo com suas enzimas digestivas fusiona-se com essa vesícula e as enzimas entram em contato com esta bactéria. E a partir desse momento, essas enzimas aqui, gente, que tem uma grande diversidade de tipos diferentes, que degradam todos os componentes orgânicos, é nesse momento que as enzimas vão começar a degradar, destruir aquela estrutura. E aí, nós temos um vacúolo de digestão, onde eu tenho os restos da degradação através da ação enzimática sobre as células, sobre as bactérias, e este vacúolo digestivo vai, de acordo com o tipo celular aqui, pensando na maioria, esses componentes que foram produtos da digestão vão ser o quê? Escritados e eliminados pela célula. foice. Ok? Essa é uma alternativa. Ah, é um organismo que é um protozoário que se alimenta unicelular desta forma, então ele vai absorver esses nutrientes fruto dessa digestão. Beleza? Tranquilo? Agora, gente, uma outra situação que é bastante importante, nós temos que ficar antenados aí para que não tenha problema, né, existe uma situação que a gente chama de autofagia. Fagia, gente, é degradação, alimentação, auto, eu autodestruo componentes da célula mesmo. Não é um componente que vem externamente, uma estrutura externa estranha, não. Quando a célula detecta em determinados momentos ou situações que ela tem estruturas no seu interior que estão desnecessárias ou que estão obsoletas, não estão funcionando corretamente por algum motivo, não há uma necessidade de manter essas estruturas, eu preciso eliminá-las, porque para uma célula ou é tudo ou é nada. Então, vamos supor uma situação que eu tenho aqui, uma mitocôndria, algo que a gente vai estudar ainda mais aprofundadamente, uma mitocôndria dentro do citoplasma da minha célula e essa mitocôndria por algum motivo não está mais executando sua função da melhor forma possível que está envolvida com a produção de energia e tudo mais e a tua célula detecta que ela não está mais funcionando corretamente e a partir desse momento inicia-se o processo de englobamento de uma partícula no caso da mitocôndria. E há a formação de um vacúolo. O que é isso? Uma vesícula vai se constituir em torno desta mitocôndria, lembrando muito o processo aqui do fagossom, e aí aqui é um alto fagossom e aí nesse caso da mesma forma os lisossomos que existem vários na célula vão lá e vão se fundir com aquela vesícula em que estava a mitocôndria e as enzimas aí mesilisossomais vão degradar aquela mitocôndria obsoleta que não estava funcionando e esses restos esses componentes esses resíduos fruto dessa degradação dessa digestão da mesma forma com que a gente falou vai ser destinado ou eliminado da célula. Então, pessoal, eu sempre tenho que analisar que os lisossomos eles estão envolvidos em vários aspectos dentro das minhas células e podem ser tanto a parte de fagocitose ou seja, eliminar estruturas estranhas ao corpo quanto na autofagia quando eu degrado ou elimino componentes meus mesmo da minha célula mesmo mas que não estão funcionando direito ou que estão em excesso às vezes de repente você pode ter por algum motivo um aumento na quantidade de retículo endoplasmático e passado esse momento essa quantidade passou a ser desnecessária por autofagia eu vou eliminar o que está desnecessário ou em excesso então é desta forma que a tua célula trabalha metabolicamente pensando nesse contexto que envolve o lisossomo tá bom? Professor, existem outras vesículas que possuem outras características na minha célula com certeza se eu voltar aqui numa imagem que nós vimos semana passada eu vou ver que existem vários grupos vesiculares no meu citoplasma o lisossomo é o principal mas eu tenho por exemplo o peroxissomo o que é peroxi? peroxissomo é degrada peróxido de hidrogênio que é um componente altamente oxidante para o nosso organismo e que é degradado também por uma vesícula que neste caso tem uma função específica para degradar peróxido de hidrogênio eu tenho vesículas no caso das células vegetais que são chamadas de glioxissomos também são estruturas vesiculares mas são específicas para que ele o glioxissomo degrada triglicerídeo em carboidrato ele faz essa transformação e tem uma enzima que realiza esse processo e aí neste caso é fundamental por exemplo para uma semente conseguir germinar então isso é bem pontual bem específico lá da biologia da botânica em si mas sem sombra de dúvidas para vocês gente tem que lembrar bastante do lisossomo porque é a estrutura bem importante dentro da composição celular peróxido de somo cai professor também que você falou aí peróxido de somo aparece também em vestibulares mais federal não tanto no ENEM mas o peróxido de somo é só estar ligado que é peróxido de hidrogênio que é o metabólico produzido no nosso metabolismo pelo nosso organismo e ele vai ser degradado em água e oxigênio através de uma enzima chamada de catalase então ele tem essa função também importante que eu preciso estar antenado aí tá bom mas sem como eu comentei gente a lisossomo sempre imagina ele não só com simples digestão mas pensa que ele está envolvido em toda essa questão mais complexa então são vesículas que participam de processos aí de organização da própria célula independente se a vesícula é um lisossomo ou é o peróxido que eu falei a sua formação a síntese dos seus enzimas dos seus componentes aconteceu no retículo do plasmático rugoso a sua ativação no complexo de Gauche toda a estrutura toda a organela celular membranosa os seus componentes foram produzidos obrigatoriamente pelo retículo do plasmático rugoso e ativados pelo complexo de Gauche não esqueçam disso gente isso é chave isso é importantíssimo para vocês fecharem essa ideia então agora a minha dica para vocês é catar pegar estudar os exercícios para vocês verem como esse assunto é cobrado dentro das questões é fácil é fácil presta atenção aí que você vai conseguir tá ok então bora lá agora dar uma olhadinha nos exercícios dar uma fixada nessas informações e passar vamos temos mais uma aula para falar de estruturas dentro da célula mas sem sombra de dúvidas entender esse processo aqui é bem chave ele é simples mas tem que tomar bastante cuidado na hora que ele tá contextualizado e por isso que você treina através dos exercícios ok beleza gente então era isso por hoje obrigado aí né pela tua por estar assistindo tenho certeza que vai valer muito a pena aí para você conseguir chegar aos seus objetivos e temos um encontro na próxima semana né como sempre espero vocês até mais gente um abraço tchau 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 Vamos lá.